Seja bem-vindo a Teste Abril, há mais de 45 anos com aquele atendimento setorizado. Final do ano já está chegando, é verdade. E aqui na Teste Abril você encontra as famosas sacolinhas de Natal. É isso mesmo, você que está pensando em presentear a instituição de caridade, tem kits diferenciados para crianças e também para idosos. Com preços acessíveis, acesse o site sacolinadenatal.com.br O telefone está passando também aqui embaixo. Aproveite, você tem que com certeza vir aqui, doi amor e faça o Natal de alguém muito mais feliz aqui na Teste Abril. Vale a pena conhecer, é uma loja completa, tem todos os departamentos, inclusive lanchonete, playground. Personagens para todas as idades tem aqui na Teste Abril, aproveita.